Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, senhores deputados presentes aqui no expediente final. Eu queria chamar a atenção sobre algo que está ocorrendo no reconhecido governo incompetente do Partido dos Trabalhadores gerido pela senhora Dilma Rousseff e aquele bando de luminares que diz respeito ao E-Social. O governo Dilma contratou por 6 milhões e 600 mil reais um sistema computacional, um sistema de informática, para que todos aqueles que têm empregados domésticos cadastrassem no sistema para exercitar o pagamento do Simples. Cadastra o patrão e os empregados. Estabeleceram a data, salvo erro de memória, todo mundo tinha que fazê-lo, 6 de novembro. E botaram o sistema no ar. As pessoas perdem horas e horas na frente do sistema e não conseguem cadastrar ninguém. E ainda impuseram que, a partir dessa data, quem não cadastrar e fizer em data posterior, receberá as multas de lei. Eu costumo dizer que o governo Dilma, deputado Luiz Martins, não precisa de oposição, porque a oposição é o próprio governo. A cada dia revela um lado mais perverso em relação à população. E cada dia aumenta o desgaste, porque quem tem empregado doméstico é a classe média. E a classe média não pode estar perdendo tempo, horas e horas, em frente de computador, para um sistema que não funciona. E por que tem que ter uma data limite, deputada Tia Ju? Não precisa ter uma data limite, até porque tem uma rotatividade de mercado que toda hora você vai mudar esse cadastro. Então, é exercitar um poder coercitivo, revelando uma inércia e uma incapacidade de governar extrema. Não há um lugar que eu vá hoje que não tenha alguém que esteja reclamando do E-Social. E aí parece que a responsabilidade é você cuidar do social. Quando, na verdade, o erro não é cuidado social. O erro é a incompetência do governo. Uma segunda questão, deputado doutor Julianelli. Vossa Excelência que acompanha com cuidado os movimentos sociais. Muitas vezes se critica, e o PT se intitula, o governo do social. Bolsa Família. tem um grau de injusteza, porque vai socorrer aquelas pessoas mais necessitadas. Compare anualmente o que se gastou com a Bolsa Família, com os juros subsidiados que foram concedidos aos ricos. Não dá nem para comparar. Como é que é isso, deputada Tchajú? O Brasil, por exemplo, vai ao mercado internacional, pega dinheiro, imaginemos, em dólar, a 6% ao ano, e pelo BNDES empresta em real a 4% ao ano. Quem é que subsidia os 2% de juros? O povo brasileiro. Quando você faz essa conta, vai a bilhões de reais. Então, é o governo que dá uma esmola no Bolsa Família e patrocina os grandes capitalistas do mundo. Porque hoje, a empresa, não podem dizer nem mais que é nacional, porque são todas, praticamente, quase todas, multinacionais. Então, são essas questões que precisam ser aprofundadas. o que se financia, que se joga dinheiro fora de financiamento, de segmentos da população endinheirado, é uma grandeza. E, invariavelmente, a conta vai cair em cima dos mais pobres. Outro dia, eu ouvi o Lula dizendo que a carga tributária tinha que ser alta para financiar os mais pobres. Mas o tributo do ICMS, do IPI, ele é muito mais alto para os pobres do que para os ricos. É matemática, deputada Tia Ju. Por quê? Porque o ICMS e o IPI são impostos horizontais, a alíquota é a mesma, independente de quanto você ganha. Por exemplo, se você compra uma máquina de costura e o ICMS fosse 12%, é 12% para quem ganha 100 mil reais por mês e é 12% para quem ganha um salário mínimo. então, impostos horizontais, eles sempre prejudicam os mais pobres e beneficiam os mais ricos. O imposto só atinge o mais rico quando o imposto é progressivo, é função da renda, como é o imposto de renda. Quanto mais você ganha, maior é a sua carga tributária. mas IPI, ICMS, PIS, CONFIS, essas coisas todas, atinge sempre os mais pobres. Então, afirmo a senhora, quem mais paga imposto nesse país são os que ganham menos. Infelizmente, e isso ninguém pensa em mudar. isso é que teria que ser alterado. Até porque é muito difícil você ter um imposto progressivo em cima de um produto, porque quando você vai comprar, ele está na venda de vareja para qualquer um. Por isso que esses impostos tipo CMS, etc., não podem ter alíquotas mais fortes. Deixa para ter as alíquotas mais fortes nos impostos progressivos. E acabar com essa história que o dinheiro da população de imposto é para financiar as grandes empresas. O que se dá de incentivo fiscal são verdadeiros absurdos. E até mesmo incentivos fiscais de IPI agora já começa a ser demonstrado que também houve corrupção. Corrupção até em se conseguir incentivo fiscal. Hoje, matéria do jornal definia que o fundo dos funcionários da Petrobras também está sofrendo um rombo gigantesco. Será que alguma área, algum ponto alguma coisa escapou neste governo da senhora Dilma e do senhor Lula dessa tragédia da corrupção me parece pouco provável. Me surpreendo infelizmente a cada dia de ter sempre uma nova área vindo a público onde a teia dessa corrupção está implantada. Acho que nos próximos dez anos o Brasil vai ter que ter umas 38, 40 operações lava-jato para dar conta de tanta denúncia fundamentada que está vindo a público. Muito obrigado, senhora presidente. tchau, tchau. Obrigado.